Olá, futuro falante da língua inglesa! Aqui é o professor Fernando Pontes com mais um vídeo do nosso curso Powerball English. Hoje estamos com a aula número 3 do primeiro módulo para iniciantes. Hoje vamos ter um contato, hoje vamos conhecer as primeiras saudações em inglês, que é a base. Para que servem estas saudações? Para cumprimentar, conversar, ter a primeira conversa. Nos outros vídeos tivemos uma conversação, agora podemos inserir muitas destas saudações dentro do... da conversação, dentro do diálogo. Podemos inserir muitas destas palavras dentro do diálogo. Vamos observar... Vamos observar como faremos isso. Me acompanhe! Let's go! Look at the board! Pessoal, eu já facilitei, coloquei aqui para vocês, para que vocês acompanhem. A regra é, primeiro eu vou ler, vou pronunciar cada uma e depois você vai interagir comigo pronunciando também, ok? Então vamos lá, pessoal! Vamos ter uma aula só da pronúncia do TH, que é uma pronúncia difícil, mas aguarde! Obrigada, obrigado! Você está bem-vindo, você está bem-vindo! Não, 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 não! Expliquei essa regrinha aqui, não foi? Please! Nice to meet you! Nice to meet you! Excuse me! Excuse me! Sorry! Sorry! Repeat with me! Repita comigo, pessoal! Hi! Hello! Hello. Good morning. Good afternoon. Veja que tem um som também característico do que eu expliquei. Eu expliquei com o T, mas aqui o D faz esse papel também. Good afternoon. Good evening. Good night. Aqui não faz porque não tem a questão da consoante com a vogal. Aí não faz. Good night. Welcome. Lembre-se, não lê o E. Não é o welcome, não é. Welcome. Thank you. Thank you. A junção também aqui. You're welcome. You're welcome. Not at all. Not at all. Please. Nice to meet you. Excuse me. Sorry. Pessoal, tudo que a gente aprende, temos que ter uma parte prática. Eu vou tentar fazer alguma coisa com vocês, porque o desafio de hoje, deste vídeo, tem a ver com isto que eu vou fazer com vocês agora. As saudações, elas não existem para ficar sendo usadas da maneira que estamos usando, só repetindo elas com uma lista. Devemos também, principalmente, utilizá-las dentro de um contexto. Eu vou tentar aqui criar algumas situações para que vocês vejam. E eu vou criar bem simples, para ajudar vocês na tarefa de casa, na prática. De repente, eu encontro alguém à noite, ou qualquer horário, pela manhã, ou à tarde, e ao cumprimentar meu amigo, ou alguém da família, alguém muito conhecido, e eu posso dizer Hi! How are you? Hello! How are you? Então, essas duas podem ser usadas, e devem ser usadas mais na intimidade, na informalidade, ou seja, com amigos, com conhecidos, né? E aí, de repente, eu encontro de manhã, e eu posso dizer à pessoa Good morning, student. Good afternoon, student. Good evening, student. Veja. Aqui, eu tenho uma diferença. Good evening, e good night. O que é que diz aqui? Good evening, se eu encontrar alguém, se eu chegar na casa de alguém, porque aqui diz o seguinte, Essas saudações, é quando eu chego. Essas saudações são usadas quando eu encontro alguém. Esse, when I arrive, quer dizer, que greetings aqui sendo saudações, Mas, when I arrive, está dizendo que é quando eu chego. Então, essas saudações aqui, são usadas quando nós encontramos alguém. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar em saudações de despedidas, tá ok? Então, vamos lá, observar aqui. Temos uma de despedida aqui, né? Então, observe aqui, ó. Good evening, é o boa noite ao chegar. E good night, é o boa noite ao sair. Então, eu chego e passo por você, chego na sua casa à noite, chego na sala de aula à noite. O que é que eu vou usar à noite? Good evening. Eu vou me despedir de alguém que vai dormir. Eu vou me despedir de alguém que estou passando aí na rua. Eu vou sair da casa de alguém à noite. E vou usar em inglês? Vai ser good night. Então, cheguei, good evening. Saí, good night. Quando eu quiser receber alguém, eu posso receber e dizer assim, ó. Welcome, my friend. Welcome, student. Welcome, teacher. Welcome, Fernando. Eu posso dar as boas-vidas a vocês. Então, ó. Welcome, student. To our class. To our curse. Então, bem-vindo à aula. Bem-vindo ao curso, né? Thank you. Onde é que eu vou usar thank you? Sempre que eu for agradecer. Thank you. Só existe essa maneira, professor? Não, tem muitas. Vamos aprender depois do curso. Thanks. Thank you. É para agradecer. E a resposta para thank you tem duas na sequência. Thank you, my friend. You're welcome, teacher. Repita aí. Responda para mim. Thank you, my friend. Or pode ser essa que não é muito usada, mas pode acontecer. Not at all. Olha, termina com T, começa com A, termina com T, começa com A. Aí, ó. As duas vai formar o L. Not at all. Não há de que. Você vai pegar alguma coisa de alguém e eu pedir um favor? Please. Please. Help me. Please. Help me. Por favor, me ajude. Então, pedindo aqui, né? Nice to meet you ou nice to meet you, ela é uma expressão que eu já falei nos vídeos passados. É para quando a gente acaba de conhecer alguém. My name is Fernando. Responda para mim. My name is Fernando. Nice to meet you. Ok. Excuse me e sorry, às vezes, pode ser usado para a mesma função. Excuse me. Pode ser com licença. De repente, alguém está conversando na rua. Aí, eu digo assim. Excuse me. May I have information? Quero, preciso de informação. E aí, para não entrar na conversa de supetão, eu uso o Excuse me para pedir licença. Eu vou usar o Excuse me para pedir licença. Mas também o Excuse me, eu não coloquei aqui. Mas também o Excuse me pode ser usado para desculpa. O Excuse me também pode ser usado para pedir desculpa. Excuse me. Mas o Sorry é muito útil. O Sorry, na verdade, tem duas utilidades muito importantes. Quais são elas? Precisa atenção. Sorry pode ser sinto muito numa situação que você sente muito porque algo de ruim aconteceu com alguém que você conhece. Você vai visitar, por exemplo, algum familiar. Vai visitar um amigo que o parente ali faleceu. Alguém da família ali faleceu. Você já pode chegar aí dizendo à pessoa, Sorry. Você não está se desculpando aí. Você está dizendo, sente muito por aquilo que tem acontecido. Mas você pode dizer Sorry para se desculpar. Você fez alguma coisa não muito boa. Você machucou alguém. Você esbarrou em alguém sem querer. Você pode usar Sorry para dar o sentido de se desculpar. Baseado nessa informação, o desafio de vocês, o Practice, Eu não preciso nem anotar aqui. Preste atenção aí no Practice. Qual será o Practice para vocês? Vocês vão ter que construir uma pequena fala. Tente fazer isso. Construir uma pequena fala de um diálogo aonde você use alguma dessas situações aqui. Por exemplo, aquele texto que foi do primeiro vídeo e do segundo, você pode substituir o Hello pelo Good Morning, ou pelo Good Afternoon, ou pelo Good Evening. Você pode fazer uma despedida no diálogo usando o Goodbye. Você pode usar no diálogo o Goodbye. Então, tente colocar a situação dentro do diálogo. Criar um diálogo que tenha essas situações. Sugestão. Você pode chegar e dizer seu nome, perguntar como a pessoa está. Antes, quando você começar o diálogo, começar com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite. Pode criar uma situação ali, agradecendo por alguém ter feito algo. Então, observar isso. Tá ok, pessoal? We are at Powerball English. My name is Fernando Pontes. See you next class. Bye, bye.